A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma atividade de orientação em Niterói sobre a prevenção do câncer de mama e a violência contra a mulher. Dados do Instituto Nacional do Câncer, em relatório de 2022, mostram que o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres nas regiões sul e sudeste. As taxas brutas e o número de casos estimados são importantes para se combater a doença e programar ações sociais. Nas mulheres, os casos mais comuns são a partir dos 50 anos e é a primeira causa de morte na população feminina. Realizar exames preventivos, como a mamografia, é essencial no combate à doença. O exame, ele na verdade tem a possibilidade de detectar preventivamente o câncer. Então, quanto mais cedo se detectar, melhor as condições de cura completa. A gente sabe que o câncer de mama, se diagnosticado precocemente, em cada três casos, a gente tem uma possibilidade concreta de cura. Então, a gente precisa falar de prevenção, de conscientização e de informação. É importante que a gente vá ao nosso médico, que a gente faça o exame clínico da mama, porque aí ele vai estar apalpando e se ele identificar alguma situação diferente, ele pode fazer a mamografia em qualquer momento. É importante que a gente diga que todas as mulheres de 50 a 69 anos devem fazer esse exame de mamografia de rastreio de dois em dois anos, desde que ela tenha dois negativos. Eu descobri no susto. Fui fazer outros exames ginecológicos. Eu já tenho um caso na família da minha irmã, entendeu? Então, todas nós sempre apoiamos essa companhia. Uma outra ação realizada foi o enfrentamento da violência contra a mulher. Se isso acontecer, é procurar o Centro Integrado de Atendimento mais próximo, denunciar através do 190 da Polícia Militar ou pelo aplicativo Rede Mulher. Essa mulher em situação de violência ter uma rede de proteção que garanta o acesso à sua dignidade. Então, estamos aqui também falando sobre violência contra a mulher e trazendo informações e aonde essa mulher pode acessar uma rede de proteção. Hoje em dia é muito importante, porque a gente vê uma crescente, principalmente na pandemia, muitas mulheres que não sofriam violência ou que sofriam já ficaram trancadas com seus agressores. Então, é muito importante. Isso precisa ser reforçado, precisa cada vez mais passar na televisão, porque às vezes é o único meio que a pessoa tem de obter essa informação. Então, é essencial esse trabalho. Dados da Rede do Observatório da Segurança coletados no último ano mostram um aumento de 45% dos casos de violência contra a mulher no Rio em 2022. Ao todo, foram 545 casos registrados contra 375 em 2021. Esse aumento da violência contra as mulheres é muito significativo. Isso demonstra, um, que essas mulheres ou elas estão denunciando mais ou que o nível da violência está tão absurdo que essa mulher está procurando as redes de proteção. Então, uma violência que estava invisibilizada, que estava escondida, hoje está aparecendo mais. Mas também me assusta que, depois de tanto tempo da Lei Maria da Penha, e a gente tenha consolidado um processo de responsabilização desse violador, desse violento, dessa pessoa violento, que impõe as suas regras, os seus desejos sobre as mulheres, a gente ainda vê com assombro esse aumento significativo da violência contra a mulher.